Pedro, olha, sai Paulo, Pedro, não tá saindo? Não, vai Pedro, Pedro, olha Pedro, pra mamãe Pedro Vai, eu tô coisando, vai, tira, agora coloca na boca, coloca, finge que tá mamando É, finge que tá mamando, mas olha pra mãe, olha pra mãe Pedro, Pedro, olha pra mãe Pedro Olha como é que ele vai tirar o alete, vai, vai, coloca mais na boca, mais na boca, olha mais perto na boca Vai, agora vai, vai, mama, mama, vai, mama Agora tira, vai, pode tirar esse prêmio Peraí, tira assim, ó Vai, Paulo, deixa ele tirar Peraí Tá macio Tem que tirar esse braço, filho, daí Olha pra cá, Paulo Paulo, olha pra cá Ó Pedro, olha lá Pedro, tira a mão, filho, tira a mão Olha pra mãe, filho Vai espremendo e orando pra mãe Agora sai, Paulo, sai, Pedro, tá sozinho Agora olha Vai cair de costas Olha, vai Pedro, coloca na boca agora Agora Com a mão só Com a mão só E olha pra mamãe, olha assim, olha pra cá agora Hum, hum, que legal Vai, vai tirar, deixa eu tirar um pouco de leite dela, vai Vou te mostrar mesmo, você pode Pega, aí ó Você pega Agora que vai, espremendo a boca dele, Paulo Finge que você tá espremendo, vou colocar na boca dele Levanta a mão, solta, solta a mão O leite desse aí, segura Aí ó, vai Olha pra aqui, filho, olha pra cá Olha pra cá, filho Filho, olha pra mamãe Olha pra mamãe, vai Eca Eca Tá bom, tá bom, deixa eu tirar o leite da baca Não, não, deixa eu tirar Tirou Não, mas Filhou nele mesmo, lá Solta a mão Olha pra cá, olha pra mamãe, olha Tira só um pedaço, não É pra tirar de todo Ela tem a mania de tirar, corta e sai a cabeça Não, tá filmando ele inteirinho assim, bonitinho Quebrou, meu amigo Falei, você, comecei a tirar, comecei a sentir Quebrou o que? Leite, pouco leite hoje Tá bom, não, precisamos ter o pé aí Agora deixa o papai aí agora Deixa eu tirar aí A saca da minha deu pouco leite Deixa eu tirar o papai Agora deixa eu tirar só uma foto